E aí pessoal, tudo bem? Estou começando mais vídeos aqui no canal. E hoje estamos aqui, né, de caminhonete. Então, acabamos em voltar da cidade. Vamos estar descendo ali, que a gente está arrumando ali a estrada, né? Então, vamos estar descendo para ali. Caminhonete. Está colocando o caminhonete aqui, ó. O caminhão também está aqui. Silagem já está aqui, ó. Olha a silagem. Vamos lá. Pinchel. A carregadeira está aqui. Primeira carregadeira. E o Frenet 939. Dez que o Frenet está lá para baixo. E estamos aqui, ó, tirando esses negócios aqui, ó. Não sei se estamos tirando essas areias aqui, ó. Isso aqui atrapalha o caminhão subir. E como agora a gente está arrumando esse negócio aqui para baixo. Vamos fazer a ponta de novo e passar o caminhão aqui toda hora. Então, acaba que é ruim passar o caminhão aqui, ó. Que vai forçando para retolar e não consegue subir ela para cima, perde a força. Então, nós estamos tirando esse negócio aqui, ó. E eu tenho o pé que a gente ativou só dessa parte aqui, ó. E eu também com o 939. Estou mostrando para vocês. Nós estamos tirando aqui com a concha. O pé estragou aqui, ó. Está colocando aqui, ó. Estragou não, né? Soltou. E soltou aqui. E aí, ó. Vamos lá. Então, aí, então. Vamos estar chegando aqui, né? Mostrando para vocês. A força aqui dessa concha, né? Como é que é ela? Ela é de plástico, ó. Não é de ferro. E é plástico. Como eu já venho falando para vocês, a maioria dos brinquedos da Brunner são de plástico, né? Eu acho que todos são de plástico. Aí, ó. Aqui, ó. Marca da Brunner aí, ó. E esses brinquedos aqui da Brunner é resistente aí, tá? Então, aqui, então. Vamos estar pegando aqui o 939, né? E vamos estar continuando os serviços aqui, né? Colocar vocês aqui no suporte. Vai ser bem mais melhor que para mim para estar tirando essa areia daqui. Deixa eu estar gravando, está gravando. Vamos gravar aqui. E a gente abaixa aqui. Parece que não é essa aqui. E olha como é que fica. Olha como é que tira. Olha o tanto de pé que tira. Aí, mais um. Olha. Vem para cá. E daí nós tira. É quase uma mini patroa essa concha aqui, né? Mas a gente usa mais ela para slide. Quando não tem slide, né? Não tem slide ponta ainda. A gente está trabalhando com ela aqui para tirar esses negócios aqui da estrada. A gente tem que arrumar muitos lugares ainda. Nossa moto revelador acabou que estragou. Não sei se vai achar a peça para ela, né? Vou colocar uma foto aí para quem não lembra da nossa moto reveladora. Vou colocar uma foto aí. Nossa moto reveladora. Nova, nova, nova 2021. O modelo dela. Eu acabei tirando aqui, olha. A lanterna do fone aqui. Tirando esse vermelho aqui já. Tinta vermelha para estar fazendo lá. E olha. Olha. Aí depois a gente vem com a carregadeira. Depois a gente vai montar pelo meu caminhão. Aí, olha o tanquinho. Olha. Força da concha. E é resistente, né? Eu ganho até pera esse negócio aqui. Bem rígido o plástico dela. A vez eu esqueço aqui, olha. Como eu tiro aqui, olha. Ele levanta lá, olha. E a vez eu esqueço, eu forço ela para trás. Aí pode até quebrar essa parte aqui, olha. Pode até quebrar essa parte aqui e com a alavancazinha. A alavancazinha. E a alavancazinha está pegando o caminhão, né? Vamos pegar o caminhão que está colocando aqui. O caminhão que está puxando a silagem aí para a gente. Está indo de ver aqui, olha. E aí vai colar o caminhão aqui, olha. Vai colar o caminhão aqui e o banheiro pega o carregadinho, né? Para tirar essa terra daqui. E aí, olha, terra vermelha. Terra vermelha não, né? Terra boa aí para plantilha. Cinco minuto ainda. Ah, seis minutos. Achei que já para uns um oito minutos aí. Não dá para gravar de boa ainda. nossa queijezinho aqui né queijezinho da PA então vamos carregando aqui, vamos tá liberando essa parte aqui daqui a pouco o 939 já desce lá pra baixo e já começa a arrumar tá com o chinho, tá sem patroa moto migladora né, moto migladora patroa, o certo é patroa né a gente tá levando uma pra cima, a gente tá jogando aqui ó, nessa parte aqui 8 minutos 8 minutos muitas vezes esse caminho aqui não subiu aqui carregado né, mas agora o bichão tá chupado vai subir de boa vai dando aqui no pé do murro e começa a sofrer e acabava que ele não subia né, umas três vezes né, desse jeito assim, parinho foi uma vez que ele não conseguiu subir, foi até que ele puxou com a bobona e aí 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 essa é a ver esses menores para cá e aí 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 Então é isso aí né piazada, vídeo de hoje aí, espero que vocês tenham gostado, e já carregando, arrumando aqui a estrada, né? Ainda tem uma estrada pela frente aí, leva pro fundão, mas logo lá a gente vai terminar, né? Mas então quem chegou até aqui, comenta arrumando a estrada, então deixa um like no meu canal, dê ideias nos comentários, então falou!